Pelo contrário, pelo contrário, eu até compreendo, assim, né? Eu já gosto até de fechar com uma quantidade razoável de banda por causa disso. Porque alguém pode quebrar a perna, sofrer um acidente, ficar doente... Eu também, vamos deixar claro aqui que também é longe pra caceta. Nada a gente lá, a gente vinha aqui, a gente vem... Por causa do Rock'n'Roll mesmo, porque a gente gosta do espaço, a gente tem que valorizar mesmo o underground. Agora eu te digo uma coisa, você que já veio, né, Morado? Apesar de ser um lugar longe, é um lugar que enche... Muito bem frequentado. Muito bem frequentado, é um lugar que enche que a galera vem, não é só o pessoal daqui, não. Vem, galera. A galera de Niterói e São Gonçalo sobe toda também. Esse projeto Praia do Rock, ele é conhecido no estado inteiro. Galera, assim, você põe, você procura alguma informação relacionada, o próprio Kut, qualquer blog de pessoas, assim, a galera do estado inteiro conhece esse projeto Praia do Rock. Do estado inteiro, do Rio de Janeiro. E até pessoas de fora do estado. É, nós tivemos, inclusive, uma música Intermináveis para Viagem, no meu show anterior, do Tributo à Língua Portuguesa, que foi um show que... A banda do Sul, né, cara, a banda gaúcha, que veio tocar aqui, que fez turnê até pela Europa, né, cara, e vieram aí tocar, que a galera vem mesmo. Tão pra receber uma galera de resenha, a sacra de Ed Cabo Frio, né, o pessoal tá animadíssimo pra vir tocar. Ou seja, o pessoal vem mesmo, cara, a galera vem até porque o rock'n'roll não tem fronteiras. E apesar de ser longe, né, Moraes, que que adianta você ficar tocando só do lado de casa? O Bar do Blues pode ser... Não, 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 porque eu esteja falando mal do Bar do Blues, não, frequento lá direto. Agora, que que adianta você fazer show só no Bar do Blues? Também não é por aí. A questão não é que o Bar do Blues seja ruim, eu tô dizendo isso. Agora adianta, Teg, você ficar só fazendo show no Bar do Blues, só... Fique bom, Flamengo, só ganha de casa, né? Então não dá. Eu fico lá do TR, e qualquer coisa que ele fala mal do Flamengo, eu vou concordar, entendeu? Não fala mal do meu Flamengo, não. Não fale mal do nosso Flamengo. Não fale mal do nosso Flamengo. O que que eu tô tá arrebentando? Mas não tem, agora, tipo assim, né, gente, assim como no futebol, cara, O jogador tem que jogar em... Até não, até fora do Brasil, na Libertadores, os caras tem que ir lá pra Bolívia, lá pro Chile, lá pra Argentina. Ele é da Bolívia, ele é da Bolívia. É, e... não brinca não, hein, amor. Ele aqui é da Índia? Não, é da Índia. É o gente de Machu Picchu lá do Chile. É Índia da Índia. É, eu não machu Picchu lá do Chile, não. Eu tô com o Chirena, se não se reparar, eu tô mais estraxado da banha. Eu tô vendo. A tua sorte, Tejugo. É, eu, cara. Não, não, a tua sorte é que a Baby tá aqui, aí dentro da Índia tá pegando mais no pé dela. Eu sei porquê, mas todo mundo se junta pra tentar desculachar, cara. Ah, todo mundo se junta. Ah, todo mundo se junta. É porque você deve ser a caçulinha da galera. É verdade, eu não sei quem tá sofrendo mais hoje. É, ouça o Índia, cara. Não, hoje eu acho que você tá ganhando porque você é a caçulinha da banda. É, ai, eles estão... É, ai, eles estão... É, eles estão... Dá licença, como é que é meu apelido? É Baby, então pronto. Ah, vai ser sempre um bebezinho que o pessoal carrega no colo. Ah, é? É, depois a gente conversa. Vamos lá, vamos lá. Bom, já que a menina tá tão animada, será que a gente leva a música dela agora ou não? Não, deixa eu ir pra ela aí. Não? Ah, vai levar, vai levar. Vai levar? Você vai me ajudar a demorar aí. Não sei se vocês ouviram alguém torcendo pra caramba que eu sou eu, acho que não é gripe de semana. É, não. Cara, vale a pena lembrar, cara, que tanto eu como a Baby, né, essa semana pegamos gripe. Muita gente andou gripado, o Terry também. A gente acabou todo, né, Terry, todo mundo acabou de sair de uma gripe aí. O pessoal andou tomando antibiótico. Tive de cama aí na sexta-feira, mas fiz o possível e o impossível para a sexta-feira. Eu fui gravar no hospital. Eu também, ela chegou aí pro hospital tomar soro, né. Você me ligou, não foi, pai. Foi, foi. Você me ligou, tava indo no hospital. Então, ela ainda tá até a semana que vem, com certeza, se ela hoje, a voz dela não tiver lá grandes coisas por causa da gripe, com certeza até a semana que vem ela já se recuperou. Ela já vai tá recuperada até a semana que vem mais. Que até eu, até eu, infelizmente, tive que tomar antibiótico essa semana, cara. Hoje foi realmente difícil essa semana. Mas vamos ver então aí, cara. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Qual que é isso, hein? É isso aí É isso aí, até porque não dá pra levar com solo, com tudo Todas as vezes a gente tem que levar numa versão resumida E até saber se quiser se aventurar em mais uma do Gans aí Ou de qualquer outra banda, a gente vê depois Tem que ver que o pessoal sabe levar também, né? E o que que... Assim, sobre o pelo menos os Vise Rock, como vocês não tem vocalista, não dá mesmo, né, cara? Pra levar nada Aí fica meio difícil Não, óbvio que você quer mandar pro próprio Ah, se o Coraz cantar, cara Vou mandar aqui de Alô, pelo homenagem ao Rony, então Por Rony, você tá vindo aí De Santisabela, pro Vichinho, pro Linho Não tá vindo Não, mas você canta, Moraes? Um pedacinho da música de vocês aí? Não, pode cantar, viu? Só que... Manda aí, Moraes, vieram bem Vamos ver qual é essa desgraça Pra Deus é pra onde quiser, vamos bater a música dele Só pra dar uma avisada aqui, eu vou pegar a guitarra aqui pra ficar mais fácil Ah, é, não, mas dessa vez ele vai trocar... Ele toca guitarra... Não, cara, geralmente, baixista tocar guitarra é fácil, cara Geralmente todo baixista toca violão e guitarra também, né? Não é tão difícil assim Né, o Moraes é que... O Moraes é que é gracinha, né, cara Grande nessa parada Porque ele toca bateria, guitarra, baixo É tudo, Jay Moraes! Olha aí, Dave, que é o Moraes é que... Olha aí, Dave, que é o Moraes é que... Olha aí, Dave... Solta aí, Dave Olha aí, Dave Lá-lá-lá-lá-lá. É, Sleaze Rock tinha em primeira mão, né? Não, ele é um baterista, o vocalista da Sleaze Rock não tá aí, né? Deixando claro que eu não sou guitarrista, não reparem muito nos erros aí, porque eu não sou um ótimo guitarrista. Ele não é guitarrista, ele é baixista. E ele também não é vocalista, é baterista, mas foi só... Foi só, cara, o cara mandou bem. Não, no caso, o mais importante é ela dizer que foi só, no caso, pra galera conhecer pelo menos uma musiquinha de Sleaze Rock, né?